E agora é Caoa Pompeii, aqui sempre tem novidade, dá uma olhada, é um verdadeiro circo, porque é uma verdadeira festa, sempre tem o carro que você procura. E de zero, tem alguma coisa super bacana? Temos promoção especial para a KFS neste final de semana com taxa de 0,78. Tá achando que é só isso? Não vou contar o resto não, você vai ter que vir aqui. Venha conferir porque agora eu vou te passar semi-novos em ofertas muito legais. Carros revisados com garantia. Isso, carros revisados com garantia, cristalização e higienização grátis. Mas essa semana aqui é a semana da pechincha, vem pra cá, a gente vai dar 5 ofertas, todos os carros estão em promoção, vem pra cá, faz oferta, vamos pagar a melhor oferta do carro usado, vamos fazer o melhor negócio. Vou pechinchar por você agora um Gol CLI 95, tá aqui por 11 mil reais, e aí, quando é que você faz? Vamos fazer na faixa de 9.600. 9.600 você leva, tá um super descontão, agora o Uno SX Yang 1.098, aqui o preço é 10.200, é isso? Isso, vamos fazer ele de 10.200 por 9.200. Tirou mil reais nesse carro, é isso? Isso. Ah, quer saber de uma coisa? Se você vier aqui pessoalmente, acho que você tira um pouco mais, vem experimentar porque vale a pena. Escorte 97, olha, tá bem legal, 4 portas. Isso, é uma Escorte SW 97 com direção hidráulica de R$16.800 por R$15.300. R$15.300, super descontão, Paraty CLI 96, tá linda essa Paraty. Isso, é uma Paraty CLI 96 de R$14.800 por R$13.500. R$13.500 com vidro verde, vidro, aqui ó, trava elétrica, limpador, desembaçador traseiro, rodinha de liga leve, bem legal. Fiesta 1.0 aqui é 96. Isso, é um básico, duas portas de R$10.500 por R$9.700. Gostou? Não é só isso não, tem Ranger, tem Renault, tem o carro que você imaginar, tem Ômega, você tem carro aqui que não acaba mais, hein? Temos, no estoque total do grupo, nessa loja temos mais de 100 carros, no estoque total 700 carros, qualquer carro que vier procurar a gente vai ter. Gosta de pechinchar? Então vem pra cá porque eles são bons de negócio, segunda, sexta, das 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 19h, rua Carlos Vicari, 131 e o telefone aqui da Caoa. 3675 2766. Eba, vem pechinchar você também, estou esperando.